Salve, salve rapaziada, bata tamo vlog, mas vou começar mais um videozão Eu estou indo aqui rapaziada, fazer o carregamento lá do Mercado Livre Acordei agora, são exatamente 5 Acordei aos 5 horas, mais ou menos são 5 e meia já Já olhei água e óleo, que é o essencial para você olhar todos os dias Agora vou estar botando a botinha, que eu ainda estou de chinelo aqui Vou estar ligando o bruto E cor e taca na 230 e na 101 sentido Conde Positiva, no decorrer aí da viajada até lá no Conde Eu vou trazer mais informações para vocês Bora, se bora comigo, cuida E vamos seguindo por aqui, viu rapaziada Bora pegar a 230 ali agora Depois da 101 Enquanto estiver ali na verra, eu volto aí com os procedimentos para vocês Positiva Tamo lacradão, viu Quem me viu mentiu Cuda, mojão Tamo com o modo táxi Táxi por um dia, vou fazer um vídeo Olha, chegando a 230 eu volto com o vídeo Ai rapaziada, já estamos passando aqui de frente da central de polícia Aqui da polícia civil e militar de J pessoa Tá pegando um viaduto aqui É viaduto do Geisel na verdade Só que é viaduto Eduardo Campos A gente conhece como viaduto do Geisel Vamos tá subindo aqui agora, né Pegar aqui essa Eu acho que é bifurcação Não se fala Aqui tá o Estádio do Almeidão Aqui na nossa esquerda Vamos por aqui Devagarinho, devagarote Sem pressa Tamo com o tempo ainda pra chegar lá Setinha pra esquerda Vou pegar uma terceirinha E ainda vou comprar um suporte, rapaziada Pra deixar o celular aqui no para-brisa E algum canto Vai ficar melhor pra filmar, tá ligado Aqui na esquerda já é a BR-230 Olha, tô gostando Aqui na esquerda já é a BR-230 Não tá pegando ela aqui agora Quem vai direto aqui vai pro Cristo Quem segue reto aqui vai pro Cristo E quem entra aqui pra pegar A BR-230 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 E a portinha bate mesmo, viu rapaziada Essas daqui Essa senhorinha que é a mais antiga A portinha bate com gosto Com gosto mesmo Olha o comboiozinho das cegonhas Cê tá doido Jogar uma quartinha E joga uma quinta Com a quinta descida A BR-230 Joga pra esquerda Essa semana eu passei sufoco aqui, viu rapaziada Passei um sufocozinho Mas nada demais Nada demais Nada demais mesmo Deus sabe de tudo, né? Deus sabe de tudo Já começou a cair uma aguinha de novo Passando aqui de frente tá o antigo macro Olha o FH Olha o outro Robocop E deixa aí nos comentários Claro rapaziada Se vocês querem mais vídeo assim Tá ligado? Mostrando o carregamento Mostrando As entregas eu acho bem difícil rapaziada Porque como são várias entregas Não tem como eu tá mostrando Entrega por entrega, tá ligado? Mas quando a gente pega um frete Mas quando a gente pega um fretezinho Mas quando a gente pega um fretezinho Que seja só um entrega, tá ligado? Carregar, descarregar E depois arrochar o nó A gente grava tudo E encho, desencho A ida Já estamos aqui no viaduto das três lagoas Pegar sentido Conde E sentido Recife Dá uma olhadinha se não tem federal ali em baixo Aqui como eu tô com fumezão Se tiver eu baixo os vidros, né? Que horrível Pronto rapaziada Já estamos aqui na 101 BR-101 Arrochando o nó Quando chega lá mais pra frente Aperto do Conde Eu volto aí com o videozão pra vocês, tá? Vou sentiou Bora arrochar por aqui Olha um dos colegas aí, ó O tal do chapéu virado, ó, viu? Aí rapaziada Já chegamos aqui na entrada do Conde City, hein? É água, viu, meu jovem É água aqui pra Pai do Céu manda Fazer o retornozinho aqui Na verdade era pra ir até lá embaixo, rapaziada Só que se for até lá embaixo É bem mais combustível É bem mais combustível, tá ligado? Que se vai por uma distância Uma distância maior Bem desnecessária, tá ligado? Começa a moto Bora passar pra lá agora Só que aqui Tem um porém Que vocês vão ver agora Pra quem me segue no Instagram Já viu há bastante tempo já Vamos entrar aqui em centro do Conde E pra gente ir por aqui, rapaziada A gente simplesmente tem que fazer Trilhará Tem que fazer trilha Positio Que é a entradazinha Do Conde Já tá fiorinozinho ali, ó Provavelmente vai acompanhar a gente Nessa trilha A maioria, rapaziada A maioria da galera Que carrega lá com nós No Mercado Livre A gente faz essa trilha aqui Pra adiantar bastante nosso lado, tá ligado? E economizar mais o combustível, né? Positio Ainda vem outra Dusty Essa Dusty Eu acho que vai carregar lá também E o som tá aqui, viu rapaziada O som não tá tocando Porque como eu uso o cabo auxiliar, né? Aí tem que desconectar o cabo pra poder gravar Despeorou aqui, viu, véi? Olha os buracos Cê tá doido, chofer Da última vez que eu vim Não tava rindo assim, não, viu? Arruma de carro, homo Arruma de carro que já tá lá atrás Aí dá pra ver, né? Só aqui no espelho Tem mais de cinco carros ali atrás, já, homo Vindo acompanhando nós aí Desse jeito o pretinho não vira não, meu jovem Desse jeito o pretinho vai se bora Tá buraqueira Tá doido, homo Tá fazendo trilha jovem E a portinha é como? A portinha Ah, vindo, credo Toma vinte por hora, rapaziada Vinte por hora, tranquilo e calmo Tem muita pressa não Quem vier por trás que te espere Tão por aqui Tão por aqui Tão por aqui Vou filmar todinho pra vocês aí Essa trilhosa Com certeza Com certeza passou um bocadinho de carro por aqui já hoje Era como que entrou por ali, ó Era como que entrou por ali, ó Não, 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 mas por aqui dá a melhor hoje Fileirazinha de carro Já parou já a garoa Chuvinha já parou Mano Wagner Mano Wagner se botando lá em cima Papai te abençoe Papai te abençoe Provavelmente esse cara vai passar na minha frente ali Porque como a gente não vem carregar sempre aqui rapaziada Aí a gente tem que parar antes e ir na portaria Buscar um clipezinho Que é a entrada tá ligado Pra poder entrar pra fazer o carregamento Positiva Já estamos chegando aqui no posto clipe E na verdade a onda a gente vai rapaziada É um complexo logístico Tá ligado Tem várias lojas lá dentro Tipo assim cada Cada galpão é uma loja diferente Vê se não vem carro por aqui É não Já estamos chegando por cá Por cá Já estamos por cá E a entrada E a entrada já começa assim rapaziada Tem uma áreazinha do veículo Ali é quando o caminhão vai entrar Tá ligado Tem que passar pelo boyzinho ali O gaiato vai lá pelo outro lado Deixa logo aqui pra direita Tá fazendo a manobra aqui Ficando aguardo pra pegar a entradinha rapaziada Positiva Aí rapaziada Já pegamos o cartãozinho Pra poder entrar O cara me fechou aqui Na hora que eu ia fazer a manobra Deixei o carro todo tronche mesmo Agora vou abrir a portinha aqui Já pra deixar a entrada aberta Aí rapaziada Já fomos liberados Ele só faz abrir a portinha lá atrás Tá ligado Pra conferir que não tem nada Tipo assim né De ilícito dentro do baú Se não tem alguém dentro do baú Ligar o ar aqui Que não é ar Levantar o vidrinho né No modo Quem me viu mentiu Bora aqui pro tal do Mercado Livre São 6h16 da manhã Deve ter um bocadinho de carro aqui já Mas aqui é Às vezes é pelo bairro Tá ligado rapaziada Pelas cidades Primeiro só pra galera do interior A galera que vai pros interiores só primeiro Interior do Pernambuco Ou interior da Paraíba E depois a gente que vai pra região aqui de João Pessoa mesmo Aqui nas nossas áreas Positiva Vou tá fazendo a manobra ali Costa perto dos colegados E assim que Vou fazendo o procedimento ali do carregamento Eu mostrei pra vocês Como vocês vão poder observar Todo mundo pra entrar Tem que ter o coletezinho E a luva Positivo Colete e luva Todo mundo Ninguém sobe sem colete e sem luva Ninguém Aí o complexo do Mercado Livre Tá encostando aqui do lado desse colegado Já tamo por aqui Viu rapaziada Já tirei o cordãozinho Já tirei o relógio Pra entrar tem que ser Só com a roupa do corpo Puro Só motivo de deixar o bichinho Acorado aqui agora Pagar aqui né E só aguardar o enche Pule Chamou viu rapaziada Chamou nós São exatamente oito e meia da manhã já Cor e pancada agora Bora fazer o enche do caixote Lá dentro não pode filmar Mas Assim que a gente sair Carregadinho Filmo pra vocês aqui fora Positiva Só vem aí pra toda rapaziada Que é a R.A. do brigadeiro ali ó Só não aguardo o enche também Baixar o vidrinho aqui né Pra ninguém mandar a gente baixar lá dentro Esperar injetar o combustível Botar aqui Que tem que botar Se não não carrega E bora sim bora carregar Positiva Filha Lá vai outro mano aí ó Aí rapaziada Saindo agora aqui Lovinha E tô com coleta aqui ainda Carregadinho viu 61 entregas Só motivo de arrochar Hoje tá levinho ó A gente ainda ganha um lanchinho Viu pra quem não sabe Ganha um lanchinho Vou encostar aqui O Felipe chegou agora Tá carregando ali Vou encostar aqui pra Filmar ali pra vocês Dentro do baú Positiva E tirar o coleto Eu não consigo não Tá andando com o coleto não Olha o coletão aqui ó Pura bucha meu jovem Pura bucha Peraí que nós vamos Aí rapaziada Como eu tava dizendo a vocês A gente ganha um lanchinho Uma bolachinha doce E uma salgada Positiva Aqui rapaziada Eu deixo as 10 primeiras entregas Pra facilitar Ser mais rápido E aqui Por diante Tá ligado Hoje veio baixinho Vazinha Tá vazio Maneira Positivo Só motivo de arrochar agora E o videozão de hoje Foi esse rapaziada Obrigado pra quem assistiu até aqui Quem Assiste a gente Vindo fazer o carregamento Deixa aí nos comentários Rapaziada Se vocês querem que eu grave Do dia a dia Que eu posso estar Tentando gravar Beleza E Se caso Voltar algum pacote Que em nome do Senhor Jesus Não vai voltar Se caso ocorrer De voltar algum pacote E eu ter que voltar Aqui pra deixar o pacote Eu gravo um videozão Pra vocês Que vai ficar pro próximo dia A gente trazendo o pacote Na noitada Positiva Não é muito bom Vídeo de noite Mas a gente tenta Então hoje Rapaziada Valeu pra quem assistiu Até aqui Deixe seu like Compartilhe o vídeo Com todos os seus amigos Carregamento do Mercado Livre Positiva Deus abençoe Todo mundo Rapaziada Tudo que é de bom e de belo Até o próximo videozão Valeu Falou E Fui Vídeo de noite 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 Vídeo de noite